Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Você já observou a quantidade de torres em nossas cidades e a velocidade que elas vêm se multiplicando? Além da poluição visual, há o perigo da radiação. Agora uma lei vai mudar isso e para sabermos a respeito é nosso entrevistado Marcones Tomás Maia, gerente-geral de regulamentação da TV por assinatura da Anatel. Obrigada, Marconi, por ter vindo. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo nosso. Muito obrigado e bem-vindo. Quer dizer, a Anatel agradece o convite para apresentar esse assunto aqui com você. E é um assunto muito importante, Marconi, porque realmente a quantidade de... Cada vez mais você vê essas torres, torres de telefone, torres de celular, de telefonia fixa, celular. São tantas coisas e cada vez mais torres vão subindo. Provoca uma poluição visual e até uma possibilidade de radiação. Como é que vem essa lei? O que ela propõe? Essa lei tem essa preocupação. Ela é uma lei de 2009. A gente está regulamentando essa lei agora. Ela tem essa preocupação tanto com a exposição humana à radiação não ionizante, que é o nome técnico que se usa para essa radiação que é emitida pelos sistemas de comunicação. A radiação ionizante é aquela que vem das reações atômicas. Essas são as ionizantes. E essas outras de comunicações, elas são as chamadas radiações não ionizantes. Em função desse problema da radiação não ionizante e o problema da proliferação de torres, o legislativo, preocupado com isso, em não transformar as nossas cidades em verdadeiros paliteiros, como a gente já ouviu falar, né? Publicou, fez publicar essa lei e agora a Anatel está regulamentando a lei, está com uma consulta pública aberta nesse momento para tratar da regulamentação, das dispensas, das condições técnicas para dispensar o compartilhamento, que a obrigação de compartilhar a lei já trouxe. Então, peraí, mas como é que a pessoa em casa pode participar desta consulta pública? A consulta pública é a de número 57, ela está aberta no site da Anatel, é só entrar em www.anatel.gov.br, procurar consultas públicas em andamento e tem lá a possibilidade de contribuir. Então é www.anatel.gov.br. Esse aqui é o sítio da Anatel na internet. E ali é muito amigável o sítio, dá para você ver lá e ponto a ponto da consulta pública as pessoas podem fazer suas contribuições. E existe, por exemplo, já pontos que estão elencados, que as pessoas já sabem que ali vão ter que ser mexidos. Por exemplo, essa história de, olha, uma emissora tem uma torre, outra emissora tem uma torre, elas estão próximas, elas não poderiam ficar juntos, não poderia ser mais barato, isso não poderia ficar uma cidade com menos palitos? Exatamente, esse aqui é o ponto. O que a lei fala é que essas torres, se elas estiverem a menos de 500 metros de distância, elas prioritariamente têm que se tornar uma só, têm que compartilhar. Ou seja, não pode ter aquela proliferação de torres em torno de um ponto, porque normalmente a região boa para a telecomunicação, para a propagação das ondas para telecomunicações, elas são singulares em determinados, nos perímetros urbanos dos municípios. Então, todo mundo quer ir lá naquele ponto, que é singular, e instalar a sua própria torre. O que a lei está falando? Não. Se é para instalar naquele sítio, que se estiver a menos de 500 metros, tem que compartilhar. Então, tem todos os problemas para o compartilhamento, que as empresas têm que enfrentar esses problemas. O problema de como compartilhar energia, ar-condicionado, a convivência entre concorrentes, isso tudo tem que ser resolvido, mas a lei já está mandando, tem que compartilhar. Então, pode ser que uma antena seja usada por diferentes sinais, então vai ser uma comercialização deste ambiente? Quer dizer, eles vão ter que realmente aprender, né? Eu pago tanto, eu pago tanto, eu pago tanto disso, a minha segurança é dessa forma. Como é que é isso? A Anatel já tinha um regulamento em que ela disciplinava o valor desse compartilhamento, como calcular esse compartilhamento. Então, o que nós estamos fazendo é, mas ainda não havia essa obrigação, ter que compartilhar. Com o advento da lei, a lei falou, tem que compartilhar, então é obrigatório o compartilhamento. O que nós estamos, mas aí ela comanda também que o órgão regulador nacional de telecomunicações fará publicar um regulamento para dizer as condições técnicas, porque pode ter problema técnico quando você obriga a compartilhar. Quais são os problemas técnicos que a Anatel vai aceitar? A própria lei já traz uma condição, que é estar harmonizada a paisagem, está aí o problema ambiental, então se ela estiver harmonizada a paisagem, é uma das características de dispensa do compartilhamento. Ou está em estrutura predial. Então, se ela estiver em cima de uma estrutura predial, não precisa compartilhar. Isso a própria lei já traz. As outras questões técnicas que a gente está abordando, são a questão, o compartilhamento, ao juntar essas antenas todas no mesmo ambiente, aquele ambiente ali no entorno, vai ser prejudicial para a saúde humana, por conta da radiação não ionizante, se a soma dos campos eletromagnéticos, ao se fazer a soma, ferir aquilo que é previsto pela Organização Mundial da Saúde, ou pela própria Anatel, via a resolução 303, que ela já trata desse assunto, se ferir também uma condição de dispensa de compartilhamento. Outra condição técnica, que está lá na consulta pública, se vier a ocorrer interferência prejudicial para outros serviços, também se dispensará o compartilhamento. Outra condição, interferir na linha divisada, quer dizer, as antenas têm que estar enxergando uma a outra. Se ao compartilhar a gente interromper a linha divisada de um serviço já estabelecido, também é uma condição de dispensa de compartilhamento. E o outro, são só cinco pontos. O outro ponto é se a estrutura da torre, que vai ser compartilhada, não suportar o esforço do acréscimo de equipamentos que vai ter. Nem que, se você tiver que fazer um reforço dessa torre, ela não suportaria. Então, essas são as condições técnicas que a gente vai aceitar para não compartilhar. O resto, não há possibilidade de não compartilhar. Tem que compartilhar, porque a lei já manda. Marconi, existe, por exemplo, uma previsão de quantas antenas ainda serão instaladas? De quantas serão instaladas, a gente vai depender muito, porque há uma previsão de um crescimento fabuloso das comunicações móveis. Mas a gente não tem uma ideia de quantas torres teremos. A gente sabe que hoje nós temos perto de 90 mil estações emissoras de rádio comunicação no Brasil. 90 mil? 90 mil estações emissoras de rádio comunicação. Isso juntando as estações para as comunicações móveis, os celulares, as estações para viabilizar também a telefonia fixa, que também usa a rádio frequência, e os outros serviços, o comunicação multimídia, que é a banda larga. Todos esses serviços, em algum momento, por conta da característica da topografia do terreno, é interessante você usar a rádio frequência. Cada uma dessas que usa a rádio frequência pode, sim, estar suportada por uma torre, a antena dela. E aí, esses são os casos que a gente está vendo. E como esses serviços estão em pleno desenvolvimento no Brasil, a gente ainda tem uma penetração muito baixa da banda larga, e a nossa intenção é que haja a penetração máxima possível. A nossa população precisa ser incluída digitalmente. E aí, então, há uma possibilidade de uma proliferação ainda maior dessas torres. E o que essa lei vem é disciplinar esse crescimento. Cresça, queremos, isso é bem-vindo, mas dentro de condições que não prejudiquem. Nem a arquitetura, o meio ambiente, tampouco, ainda via meio ambiente, o problema da saúde humana por exposição excessiva à radiação. E os próprios trabalhadores dessas empresas, porque quando você tem aspectos que ferem o campo eletromagnético para a população, pode estar também para os trabalhadores que trabalham nessas empresas. Então, a lei vem se preocupar com tudo isso. Marconi, então, só para esclarecer, até que dia as pessoas em casa podem participar? É, a consulta pública, ela foi aberta já há algum tempo, talvez a gente pudesse até ter se antecipado um pouco, mas não foi possível vir antes. Mas ela foi aberta no dia 17 de outubro e vai até dia 16 de novembro. 16 de novembro. Exatamente. Até a meia-noite, se não me engano, é meia-noite do dia 16 de novembro, pela internet é possível fazer contribuições. Marconi, quero agradecer a sua entrevista, obrigada pelos esclarecimentos, muito bom estar com você. Muito obrigada, a Anatel agradece por poder levar à população brasileira as informações e informar sobre a evolução dos nossos serviços de telecomunicações. Obrigada. E você tem até o dia 16 para participar desta consulta pública. E o nosso entrevistado, Marconi Tomás Maia, gerente geral de regulamentação da TV por assinatura da Anatel. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet, www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.